Muito bom dia, então aqui mais uma vez desde a grande cidade de Bissau, nós estamos aqui precisamente no Porto Marítimo, no Cais dos Barcos, e vamos tentar comprar um bilhete para viajar para as ilhas, para o arquipélago Bijagós. Hoje é sexta-feira e é o dia em que o barco é certo, há sempre o barco à sexta-feira, tem como objetivo levar as pessoas do continente à sexta-feira e regressar ao domingo. Durante os outros dias da semana é possível viajar também entre as ilhas, mas não é tão certo. Portanto, hoje vamos fazer aqui uma pequena pausa na exploração do continente, digamos assim, e vamos então viajar até as ilhas. Vamos tentar arranjar esse bilhete. Sim, e por paga, preço muito bom. Certo, cartão de estrangeiro como? De residente? Sim, de residente. Sim, sou turista, sou turista. Ok, então pronto, é um bilhete. Bilhete para o barco? Sim. Ok. Ida é volta? Não, não vou ficar, mas é só o ida, porque depois à partida não sei qual é o dia que vou regressar. Ah, tá. Poderei ter que regressar numa piroga. Sim, bom, né? Portanto, já conseguimos aqui o bilhete, já estão aqui mais o gronho. Vamos fazer aqui um bocadinho de tempo, vamos comer alguma coisa e o embarque. É só às 11 da manhã, portanto, são oito e tal da manhã, vamos perder aqui um bocado de tempo. Cascaio, vale, ok. Não é hierbozinho, né? Sorranca para bailar só de chamar. Vamos experimentar isso, experimentar isso. Estamos aqui a fazer um bocadinho de tempo antes do barco, antes da viagem. Vamos experimentar aqui. Como é que se chama este prato? Caldo branco. Caldo branco. É diferente do ontem, ó. Exato. É frango, é frango que está ali. Caldo branco, caldo branco. É peixe, bagri. Sentada aqui. Não, não é preciso sentar, pico de cocares. É peixe, magri. Vamos lá experimentar isso, então. Onde é que está o cozer, é com a mão? Não, não. Onde é que está a colher, então? Vamos trazer o cozer. Cuidada, aqui está a piscina. Este é picante, este é picante. Este é o peixe. O peixe, o mango. Ah, este é mango. Este aqui é bajiqui. O bajiqui é relaxante, te ajuda. Chiavo, tu conheces Chiavo. É relaxante. Sim, ok. Ajuda os intestinos. Ajuda os intestinos. Pois é, dá apetite. Vamos lá experimentar isto. Este aqui que é o chefe estágio maior da nossa parte. Das Forças Armadas. Este é o Manu Martinho. É técnico do frio. Bom trabalho. E aqui faz bem falta, faz bem falta. Vendo comida depois vem mais pessoal. Está assim? Sim. Cultura africana. Com certeza. Isto aqui é a minha mãe. Outra ali é a minha tia. Sangre? Sim, sim. É? Muito gosto. Tem um filho direito. Tem um filho direito. Bom rapaz. O meu filho direito é meu. Eu vou colocar no meio. É para todo mundo. É muito apetite. Vamos sair então. São molas. São molas? O que? O que? O que? O que é? Eu não posso apanhar ali o picante. Vou apanhar aqui um cão indígena. Bons munizões. O primo está a fazer uma filmagem. Exatamente. A senhora vai mostrar o que é Guineb. Exatamente. Se veram o que a senhora está a fazer? Vamos mostrar como é que é na Guineb e Sol. Não está na amizade. Conheces esse fute? Não. Muito bom, não? Sim. Não come muita gente e dá apetite. Isso é amizade, amizade. Exatamente. Partilha. Olá. Uma coisa difícil de ver nos dias de hoje. Quero que venha. É difícil. Mas aqui na Guineb. Ainda se mantém. Ainda se mantém. Agora um pouquinho do mangue então. Conheces o Sabola? Sabola. Sabola? Sim. Aqui o Sabola. Ah, ele é o Sabola? Conheces o Sabola ou o Vestal? O Vestal. Conheces o Picante? Sim, também. Quem é o Picante aqui? Deve ser ele. Ah! Acertaste! O Mino Picante! O Sabola. Veja as bolas paradas. Espeia tatuária. ApeszCO II vai esc mountains vier. Sim óleo! Eia brava! Quebrava! É a bolsa é... Ele já droga, mas pôs aqui. Tcal risque. Hã? Vamos dominar. Estava em casa do básico? Não aceitunhal. Ele vem daqui da poupança. É. Vou compe, me para todo e aqui. Bem-vindo as bolchas. Não... Entra! Você vai violar do barco? Então vou só para ver aqui nós a ter um peixe. Seis horas de tempo. Quem é que sabe como é que este peixe se chama? Bagre, Bagre. Bagre, Bagre. Bruno, despedalha. Bagre, Tiago, faz fome. É de uma bozinha, é de turismo. É de turismo. É de turismo. É de turismo. Agora vou filmar só vocês. Moussa, vamos comer aqui um caldo branco. O nosso caldo branco e sal. O Paulo já provou. O coco é na boca. É de turismo. 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 Podemos vir? Sim. Ok. É aquele estilo de barco lá não? e depois tem as lanchas que é aquelas lanchas não é que é o mais pequeno que é de carga mas às vezes de carga tem espaço para passageiros, não é? Sim, tem. Tem, exato. Esta aqui é de Castanho que a gente vem buscar, está aqui o outro a tracar, que é o que diz consumar, consumar Bissau, ok, é perfeito, é grande o barco, e as lanchas são aqueles mais pequeninos que estão ali, mas depois ainda tem as canas hoje, de madeira, há de frente, há outros mais grandes de madeira, fica para outra zona. Ok. Ok, aquilo é que são as lanchas? Esses também são lugares para consumar. Sim, as lanchas, não é? Sim. E que se calhar tem diariamente, poderá ter diariamente. Não sei. Vamos ver depois de eu lá estar. Exatamente. Como aqueles turistas ali, sejam lugares, lanches. Um grupo de pessoas, certo? Exato. Muitos turistas. Muitos turistas sim. Já estão a fazer o embarque ou não? Já. Já, ok, então vou já subir. Exatamente. Ok, grande grunho. Agora estou por minha conta. Deve terça-feira. Ok. Vai, vai. Ele vai viajar? Vai viajar? É meu primo. Ok. Ah, trabalha no barco? Então pronto. Tenho o bilhete sim. Cuidando dele. Ah, primeiro era clássico. É para cima? É? Ok, tudo bem. Tens que subir aí. Tem que puro subigela. Perfeito então. Melhor ainda. Tem uma vista panorâmica melhor. Ok. Ok, perfeito. Ele trabalha aqui no barco. Vou vê-lo algumas vezes. Estou pronto. Estou bem entregue. Bom dia. Qual é a trajetória? A primeira paragem é em Bubaco? Vai direto a Bubaco? Direto a Bubaco, sim. Ok. O teu bilhete é de primeira classe, é aqui? É aqui. Uau. Entra, entra. Entra para ver. Não, mas eu queria ir lá em cima para a vista. Sim, eu quero ficar lá em cima não tem problema nenhum. Eu quero ficar também lá em cima. Permite, permite ficar aqui. Perfeito então. Se queres comer qualquer coisa, viver qualquer coisa. Ok. E está incluído, está incluído no bilhete? Não, isso já paga a parte, já paga a parte. Isso já paga a parte. Se queres comprar um sumo. Ok. Está bem, está bem. Perfeito. E agora, o que é bom nome? Bom nome? Daniel. Ok. Muito obrigado, Daniel. Sim. Então vai, a gente vai se ver durante a viagem. Paulo, quanto tempo é que demora? 3 horas e meia, 4 horas. Ok. No máximo 4 horas. Ok. Então está perfeito. E outro coisa. Ele normalmente é livre, fica... É livre volta de terça-feira, sabe? Terça-feira. O meu nome se vai é bafa, tá? Terça-feira aí nascei de próprio e conhecei o sonho de bote. Bote. Bote, tia. Então pronto, vem de bote. Também é outra experiência experimentária. Sim, lancha rápida. 1 hora e meia. E estas lanchas que estão aqui? Sim, sim. 1 hora e meia. Ok. E o preço é... Não, lancha é 30 mil. É mais caro? Sim, é mais caro. 30 mil faz 1 hora e meia. 1 hora e meia. 1 hora e meia. Se não, houve agitação de mar. Ok. E não tem outra forma de vir sem ser de lancha? Não tem outra forma? A não ser canoas, pirogas. Sim. Essas já são muito mais baratas ou não? Aquelas de madeira? Sim, das madeiras é mais baratas. Mas lá é um porto de Bilac que se encontra também. Ok, ok. Então se calhar vem numa dessas canoas? Pode ser. Sim. Então tá bem. Isso já tem que ter. Claro, com certeza. Mas se queres vir de lancha também são essas de lancha. Certo, certo. Aquelas que tínhamos visto lá fora. Ok. Então da luta ethermelorica, tínhamos. Vamos lá depois, lá. Pode ser. E aí? Ó, treinador. Ok pessoal, estamos então aqui a dar a partida já em direção ao Arquipela de Pijagós. O Arquipela de Pijagós é constituído por 88 ilhas, das quais 20 e tal são habitadas. Porquê 20 e tal? Porque algumas são só habitadas de forma temporária. Por isso não é possível quantificar, ao todo, quantas são as habitadas. Contudo, nós vamos tentar visitar pelo menos duas. Esse é o objetivo para esta aventura aqui no Arquipela de Pijagós. Com certeza ali as lanchas vão também para as ilhas, que fazem o transporte muito mais rápido. Bom, entretanto já dormi aqui uma cesta, porque esta viagem é extremamente monótona. Ainda por cima quem está aqui no piso de cima, fica aqui confinado a este espaço. Temos só acesso, temos só acesso lá em baixo àquele bar e nada mais. Entretanto vamos passando por alguns ilhéus desabitados, mas acho que agora, aqui pela orientação do Google Maps, já devemos estar a passar aqui junto ao ilhéu das galinhas. Se vê lá um fundo no horizonte. E já devemos estar sensivelmente a meio da viagem. Já passaram duas horas, supostamente estamos a meio, então, da viagem, desde Bissau até Lubac. Vamos a passar até aqui já ao largo da ilha de Lubac, que é a ilha que fica indiretamente abaixo da Lubac. E é precisamente a segunda ilha, ou pelo menos uma das outras ilhas que eu gosto portanto de visitar. Porque fica bastante próximo. Pense que a viagem será fácil de fazer, em qualquer tipo de embarcação. Até mesmo lá. Lá à frente também já passou uma mancha por nós, também com pessoas. Portanto a distância entre as duas ilhas é relativamente próxima, deve ser poucos quilómetros, 2 ou 3 ou 4. Elas são quase da mesma dimensão, Lubac e Lubac. O que está tão verde a ilha? Tinha-vos aqui na Guiné também choque pouco. No meio da água salgada. A China ou a Inglaterra? Sim, é do EF. Não podem falar em português ou não? Falo um pouco de português. Ok, mas tu és daqui da... Da ilha. É da ilha de Lubac? Da ilha de Lubac. Ok, vou lá fazer uns vídeos. Tá bom, faz um vídeo porque estamos para ajudar, é sim. Acontece muitas vezes que ele tem problema na navegação. Certo, mas vou fazer uns vídeos sim. Como o nome desse canal? O canal é Paulo Cocella, pode subscrever desde já. Ok, então tirou uma fotografia aqui, espera aí. Como é que é o teu nome? Angelo. Angelo. Ok, então está bem. A gente vai se encontrar lá, com certeza, com certeza, com certeza. Parece que esta embarcação aqui teve problemas. Traz, trás, trás. Eles estão fazendo suplementação do motor, porque ele tem motor de caminhão. Ah, ok, ok. É uma adaptação. Então assim já é uma invenção. O mais certo é dar problemas. Já conseguimos adicionar aqui um bocadinho de emoção, então, aqui à monotonia da viagem. Já agora vamos ver aquelas ilhas que fazem parte destas ilhas deshabitadas. São pequenos ilhéus, chamamos assim, e podem ser consideradas ilhas. Estas ilhas mais pequenas aqui, como temos aqui à nossa frente. E depois, então, penso que ali à nossa esquerda, não sei se já será o barco. Naquela direcção do horizonte. Mas penso que sim, exatamente. Portanto, ainda estamos a passar ao lado do Rubano. Estes vão ver aqui o ponto de situação do bloco aqui do barco, então. O sol está todo a filmar também. Isto, hoje em dia, é em 2023. No ano 2023, qualquer acontecimento, é filmar. É o localizado, então, a cidade de Marcos, é em todas as montagabas. O qual é que é? É, hoje em dia. Tô, eu estou aqui, agora. Agora, eu estou aqui, agora, agora. O lugar. Agora. Hoje em dia. Agora. Agora. Portanto a ilha de Arousa Frente já é bubácte, portanto a distância entre estas duas é aquele bocadinho ali, é muito pouco. Portanto, o pano, bubácte. E a viagem durou precisamente 4 horas, 4 horas na Guilherme de Salsão, exatamente 4 horas da realidade. Convém frisar isto. O desembarque é feito aqui. Wow! O que é que já está? Onde está em casa? Onde está em casa? É que vai então! Onde está em casa, aqui está em casa! Onde está em casa? Onde está em casa? Um 18? É que o uso para a casa. Chegamos então aqui a Bubac. Por fim chegamos então aqui a Bubac. A viagem de barco é desgastante, vou procurar o lugar de descanso e muito provavelmente este vídeo terá continuidade amanhã ou poderá até eventualmente ficar por aqui e amanhã iniciaremos então o vídeo de exploração aqui a ilha de Bubac. Vamos ver. Isto é outra coisa.